Pronto, a gravação está iniciada, Pedro, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado pela disposição. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Então, como o Lucas falou, por favor, quem puder deixar a câmera ligada, deixe, porque assim eu posso pôr no cantinho e ir olhando, pelo menos, para alguns de vocês, para ver se o pessoal está a dar sinal que está a entender. E então, hoje, vamos ou acabar ou quase acabar com a relatividade restrita. Na próxima aula passaremos para a relatividade geral. Então, neste momento, devem estar a ver a minha tela. E deixem-me colocar só aqui. Estou preparado aqui, está certo. Está lá. Ops. Assim não. Bom. Ok. Então, só para, antes de começar, talvez perguntar-se alguma questão sobre o que vimos até agora. Até agora vimos. O que é que foi o mais importante que vimos assim, quantitativamente? Introduzimos cálculo K, que está relacionado com a relação dos tempos e com o efeito dopla. Como é que tempos enviados estão relacionados com os tempos recebidos. Estudamos a dilatação do tempo. A dilatação do tempo fizemos de duas maneiras. Vimos de relógios ou, então, de cálculo K. Estudamos também, portanto, a simultaneidade. Estudamos a adição de velocidades. E acho que, do ponto de vista matemático, acho que são os principais que estão aqui. Portanto. Não sei se têm alguma pergunta sobre algum destes pontos, ou sobre alguma coisa que vimos até agora. Se quiserem perguntar. Se não, para terminar, vamos. Há dois pontos importantes que temos de introduzir. Um deles é aqui a consideração do espaço. Outro que, talvez, falemos ou não, provavelmente não, não é fundamental, tem a ver com a sincronização. Isto é, é bom ter relógios para medir o tempo e para comparar tempos. Por vezes, é útil sincronizar os relógios. Por vezes, é útil ter um relógio numa nave espacial, outro relógio noutra nave espacial. E queremos ter a certeza que os relógios estão sincronizados. E que concordam um com o outro, se fossem comparados e tudo mais. Então, isto não tem influência nenhuma para medir intervalos de tempo. Quando medimos intervalo de tempo, não importa o tempo. Não importa o que está no relógio, se são duas e um quarto, o que é que importa? Se está certo ou não. Se é para contar o intervalo de tempo, é subtrair o tempo final menos o tempo inicial. Não importa se o relógio está sincronizado ou não. Portanto, quando queremos fazer estudar a dilatação do tempo e comparação do tempo, quanto tempo demorou isto para um, quanto tempo é que demorou isto para o outro, não importa se os relógios estão sincronizados ou não. Mas para explicar alguns paradoxos, como por exemplo o paradoxo dos gêmeos, em que os gêmeos viajam e tudo mais, é útil sincronizar relógios e colocar relógios em vários lados, para vários observadores verem vários relógios e para fazer alguns experimentos. Então, para alguns experimentos é útil sincronizar relógios. Não é fundamental, como estamos todos a dizer, porque para medir intervalos de tempo, não importa saber qual é o zero do tempo, isso não faz diferença, porque eu calculo sempre diferenças. Então, como não é tão fundamental, talvez falemos, talvez não. Está relacionado claramente com a simultaneidade. Mas então, o próximo que vamos agora falar, o que é muito importante, é a contração do espaço. De todas as demonstrações que fizemos até agora, a contração do espaço é a que matematicamente é mais difícil. Eu estava a pensar em hoje fazer como na última vez, em ter uma página em que tenha alguns problemas, para quem quiser ficar depois a resolver no fim. Não sei se, acho que, para quem ficou, gostou, fiquei com essa impressão. Então, a minha proposta era também ter aqui uma página de problemas. E ir escrevendo aqui os vários problemas que temos. Alguns vão ser de matemática, mostrar que baseada em tal, como na última vez, e alguns vão ser os problemas mais físicos, relacionados com os paradoxos que vamos falar hoje. Mas então, vamos deixar ali a página dos problemas, para quando começar a ter problemas, vamos falar então de contração do espaço. Ok. Então, para falar da contração do espaço, o que é que nós queremos fazer? Queremos ver como é que o espaço muda para dois observadores. Então, queremos, por exemplo, ter aqui um objeto, uma barra, que mede estes quatro quadradinhos. Mas como é que eu meço o comprimento desta barra? Bom, como nós dissemos, é, fazemos um experimento, colocamos um espelho. Aqui no fim da barra. Jogamos um raio de luz que vem e volta. E ao ver quanto tempo o raio de luz vem e volta, ao estudar o tempo que o raio de luz demora, a ir e voltar, eu vejo que o meu comprimento é igual ao tempo que o raio de luz demora a percorrer, a dividir pela velocidade da luz. Bom, isto seria o dobro da distância, porque tem de ir e voltar, por isso a dividir por duas vezes a velocidade da luz, para ser verdadeiramente o tempo. E assim, eu estudo este L, este L, que é o comprimento da barra. Mas agora queremos dizer para que observador? Para quem? Bom, vamos para o... Não seria TVVC sobre 2? Claro, está com razão. Bem dito, boa. Exatamente, claro. Ups. Claro, o tempo vezes a velocidade da luz, é quanto é que andamos. Claro, vamos por aqui. A azul, a velocidade da luz. É o tempo vezes a velocidade da luz, a dividir por 2. Exatamente, muito bem dito. E então, este é o tempo, é o comprimento da barra, medido por quem? Vamos dizer que este experimento podemos fazer dentro de uma nave. Vamos colocar aqui uma nave. Colocar assim uma nave aqui. E então, temos aqui a nave, que se desloca com uma velocidade B aqui para a frente. E então, este L é o comprimento da barra na nave. Quem está na nave está parado em relação à barra, está a olhar para a barra, está a ver qual é o comprimento da barra. Ora, podemos perguntar qual o comportamento para quem está aqui. Então, quem está aqui vê outro comprimento, é a linha, que é o comprimento na Terra. e da mesma forma que os tempos não são iguais, lembram-se que o tempo na Terra era igual ao tempo a dividir por raiz quadrada de 1 menos a velocidade da nave ao quadrado a dividir pela velocidade da luz ao quadrado. era assim que tínhamos uma relação antes para o tempo na Terra que era maior porque estamos a dividir por um número menor do que 1 e o tempo na nave. nós vamos ver que agora vamos ter uma relação parecida para os comprimentos que vai dizer que o comprimento na Terra é igual ao comprimento na nave mas agora em vez de ser a dividir vai ser a multiplicar por raiz de 1 menos a velocidade a dividir por c ao quadrado e como é multiplicar e como esta raiz quadrada é menor do que 1 agora o comprimento ficou menor então aqui dizemos temos cala a puta contra a ação o espaço ficou menor contra a ação do espaço enquanto que antes falávamos aqui na esquerda da dilatação do tempo e então mostrar este resultado aqui à esquerda é o que vamos fazer agora o objetivo agora é mostrar este resultado já estou a antecipar qual é o resultado vai ser que quem está na Terra não concorda com quem está na nave nem em relação ao espaço nem em relação ao tempo então vocês lembram que eu falei aquele exemplo que ele estava a jogar um jogo de xadrez na nave e o jogo de xadrez para quem estava na Terra demorava muito mais tempo a pessoa na Terra diz foi um bom jogo mas demorou muito tempo porque o tempo aumentou a pessoa na Terra também diria e o tabuleiro era estranho era um tabuleiro bem menor então diria demorar muito tempo e o tabuleiro parecia menor para quem está na Terra era menor para quem está na Terra então isso é o que vamos ver agora então vamos demonstrar este resultado ora como fazer isso como mostrar este resultado que relaciona os dois comprimentos temos de fazer este tipo de experimento de enviar luz e receber luz tanto na Terra como na nave então o melhor é representar um diagrama de espaço-tempo que faça que mostre o experimento este experimento aqui de enviar e receber luz na Terra e de enviar e receber luz na nave porque esses são experimentos que permitem medir o comprimento da barra ok? então é isso que temos de fazer é diagramas de espaço-tempo para comprimentos temos de fazer o diagrama de espaço-tempo da barra e dos dois experimentos de medir o tempo então isto podemos fazer do ponto de vista da nave ou do ponto de vista da Terra alguém quer escolher quer fazer o diagrama do ponto de vista de quem está na nave ou de quem está na Terra na terra na terra na terra primeiro foi empatado assim na terra qual falou? o que é que disse? a última pessoa que falou na terra na terra vamos fazer na terra então se estamos na terra então a barra está a andar então a barra vamos fazer aqui o desenho da barra esta é a primeira extremidade da barra esta é a segunda extremidade da barra então a barra aqui é um ponto A e A linha seria a barra tem a primeira extremidade A igual ok então a barra está a andar e este seria o diagrama do espaço de tempo ora e o que é que eu quero fazer aqui na terra aqui na terra está aqui a pessoa da terra é azul aqui esta menina então vamos ganhar aqui a pessoa azul está aqui a pessoa que quer medir e ela quer saber a distância da barra a distância entre o que ela vai fazer é assim vamos fazer a distância entre este ponto aqui e este ponto aqui porquê? porque a pessoa diz quando passa a barra por mim ok quando a parte de trás da barra estiver a passar por mim quero saber onde está a parte da frente nesse momento certo? nesse momento ou seja neste mesmo tempo aqui porque esta linha aqui são tempos iguais para quem está na terra certo? por isso quem está na terra quer dizer a barra está a passar por mim está aqui a barra eu estou aqui a ver que a parte de trás está a passar por mim aqui e eu quero saber a que distância é que está a parte da frente onde é que está este ponto aqui ok certo? quando a barra está exatamente no momento em que a barra está a passar a barra está a deslocar aqui para a direita e então como é que podemos fazer? temos que fazer uma medição de radar para isso temos de enviar luz e receber luz e então enviamos luz a 45 graus antes recebemos luz a 45 graus desculpem então esta distância aqui é igual a esta distância e por isso se eu estudar quanto tempo demora a ir e a voltar descubro o comprimento da barra então vamos lá tentar escrever a equação a equação que queremos dizer é o comprimento da barra como é que se chama? qual é o que é que escreve para o comprimento da barra? L cuidado quase certo falta alguma coisa? L linha L linha é o comprimento da terra L linha é igual a quê? é igual a metade do tempo que demora a luz a ir a subir ou seja é a velocidade da luz vezes ninguém faz a dividir meu Deus quem é que faria a dividir? a multiplicar obviamente se a velocidade da luz duplicar significa que é um objeto duas vezes maior vezes o tempo que demora a ir mais a voltar a dividir por dois ou só o tempo que demora a ir não precisamos fazer os dois podemos fazer os dois ou não vamos fazer os dois então para fazer os dois o que é que precisamos? como é que para escrever este tempo? vamos pôr pontos aqui então vamos pôr aqui uns pontos vamos dizer assim pôr aqui uns pontos p aqui e aqui pode ser um ponto q e aqui pode ser um ponto r então seria o tempo total que pode-se escrever assim o tempo de p até r mais o tempo de r até q é o tempo total podia só fazer um dos dois porque são iguais até é um pouco estranho estar a escrever dois porque são iguais e por isso é que é um experimento de radar ok a dividir por dois a dividir por dois eu estou mesmo quero mesmo dividir pela velocidade da luz a dividir por dois ok por um lado isto é verdade nós queremos comparar este comprimento com o comprimento da barra naná ok então já temos uma equação para o L linha queremos uma equação para o L ok qual é o como é que o L qual é que o L diria que é o comprimento da barra para ele bom o L faria também um experimento de jogar a luz e receber a luz certo o L o que faz na nave é aquele experimento de enviar e receber a luz então vamos desenhar o experimento para o L vamos desenhar aqui num rosa um pouco mais claro e vamos aproveitar os raios que já estão desenhados vamos dizer que o que ele fez é recebe um sinal de luz envia um sinal de luz e portanto estes raios um pouquinho mais claros seria o experimento para quem está na nave enviou e recebeu o sinal de luz concordo? então para quem está na nave precisamos de marcar aqui os pontos vamos chamar este ponto aqui embaixo P' vamos chamar este ponto aqui Q' para quem está na nave diria que o comprimento da barra é velocidade da luz aqui vai ser dividido por 2 e agora podemos escrever é o tempo total desde o P' até o Q' é o tempo que a luz demora a ir e voltar e então seria o tempo do P' até o R' mais o tempo do R' até o Q' foi só uma maneira de escrever o tempo do P' até o Q' escrevi separei em 2 fui primeiro até o R e depois até o outro reparem agora há um cuidado estes dois não são iguais antes eram iguais mas agora não são iguais concordam? é o tempo total eu separei mas este pedaço aqui é claramente maior do que este mas não importa eu separei o tempo daqui até aqui é a soma destes dois tempos tudo bem? concordam? mas o que ele faz é o envio e recebe para ele este ponto é ao mesmo tempo que este ponto porque as linhas de simultaneidade são assim por isso se ele quisesse dividir em metade do tempo que emitiu e o tempo que recebeu seria assim havia aqui uma linha extra que é a linha o que é que é simultâneo para ele para ele este ponto e este aqui são simultâneos certo? para quem está na nave e ele envia isso certo? mas para nós nós não precisamos de desenhar isso nós só sabemos que o experimento na nave é isto a luz vai e volta só tenho de desenhar a luz a ir e a voltar não preciso de representar o ponto no meio para quem está na nave esse ponto no meio pode ser útil para quem está na nave para quem está na terra não é importante para quem está na terra a pessoa na terra sabe que este é o experimento que quem está na nave faz envia o raio de luz e recebe o raio de luz só isso e por isso quem está na nave este é o comprimento para quem está na nave é o tempo que demorou a luz a ir e voltar na dividir por 2 ok? mas agora reparem como está tudo pronto porque temos aqui os tempos que agora podemos até relacionar uns com os outros porque agora este tempo aqui e este tempo podemos relacionar este tempo aqui e este tempo também podemos relacionar como? como é que relacionamos este tempo aqui com este tempo aqui? professor semelhanças de ângulos a gente não poderia fazer ângulos apostos pelo vértice só que como a gente está se tratando de tempo não se pode fazer pensando que é um espaço sim exatamente não podemos então reparem o que é que aconteceu aqui eu aqui tinha este tempo aqui e depois o que eu fiz tenho este tempo é joguei um raio de luz enviei aqui outro raio de luz pequenininho que nem dá para ver e chegou aqui e deu este intervalo de tempo então qual é a relação entre o tempo aqui e o tempo depois de enviar dois raios de luz que batem aqui? qual é o formalismo? é o k então o k é exatamente a correlação vamos aqui enfatizar esse ponto quando eu tenho uma aqui assim e envio aqui um sinal de luz e envio outro sinal de luz se este tempo é t este tempo aqui é k vezes t terá a definição do k ora em particular quando estes pontos aqui se juntam esta linha ali de baixo desaparece quando eu puxo a linha de baixo se eu puxar a linha de baixo até a interseção das duas linhas não vejo a linha de baixo mas continua a relação a ser verdade ok? então podemos aqui usar esse truque para dizer que este vamos usar cálculo k para dizer que este tempo aqui o segundo é igual a truque a dividir por k porque a relação diz que é o que está na figura é este k aqui é igual a k vezes este aqui por isso se eu escrever ao contrário é dividir por k k é-se que depende da velocidade vamos por aqui k de v vamos escrever aqui num cantinho vamos lembrar qual é a expressão do k de v qual é a expressão do k de v alguém se lembra? k de v era tinha uma raiz quadrada mais vezes sobre c sobre um método sobre c exatamente então fica ali no cantinho e já sabemos pelas finais deste tempo ora e o TAPR? o TAPR é a mesma coisa diferem por enviar um sinal de luz e outro sinal de luz ou seja este tempo e este são proporcionais também por enviar o sinal de luz concorda? mas aqui eu envio nesta direção enquanto que aqui enviamos nesta direção aqui então o que é que vamos ter? vamos ter mais uma vez aqui este tempo aqui é igual a o T o P'R é o TAPR mais uma vez a dividir por k mas cuidado por quê? porque agora eles estão-se a aproximar em vez de afastar ou seja se eu quiser usar a mesma forma devo usar k com a velocidade negativa com menos v lá dentro porque eles agora aproximam-se os dois um do outro é como se a velocidade fosse negativa em vez de se afastarem quando a velocidade é positiva bom porque é que é negativo mesmo, professor? como? o menos v por que é que é menos v? porque aqui eles estão-se a afastar um do outro por isso a velocidade nós quando fizemos a conta fizemos a conta quando o v é a velocidade de afastamento aqui estão-se a aproximar um do outro então se a mesma conta aproximação significa afastamento negativo é tomar afastar com uma taxa de afastamento de menos 5 qualquer é que estou a aproximar então nas convenções que usamos aqui em cima seria uma velocidade positiva em baixo seria uma velocidade negativa bom já está ganhamos porquê? porque agora já está fácil reparem estes tempos aqui estão todos iguais agora quais são iguais? são iguais os tempos que eu vou colocar aqui com uma bola em volta de uma bola este tempo era igual a este tempo lembra? eram iguais é o mesmo que está aqui este tempo t é igual a este tempo t ou seja todos os tempos que estão dentro de bolas agora são iguais então agora quando eu faço a razão do L e do L' estes tempos t cancelam todos porque são todos iguais concordam? e então eu posso imediatamente como eles são todos iguais escrever aqui em baixo a relação final que diz que o L' eu divido um pelo outro cancelam os tempos todos cancela a velocidade da luz que está a multiplicar obviamente por amor de Deus cancelam os dois que estão aqui ali em baixo e então ao dividir um pelo outro obtenho que o L' é igual ao L vezes o que é que sobrou? um sobre capa de V mais um sobre capa de menos V só ainda não consegui entender esse negativo aí do V desculpa o que é que não entendeu? por que que o capa tem menos V? isso não entendi ainda então vamos lá fazer aqui mais devagar na outra página por isso mas ainda bem que perguntou se eu perguntei sempre se tiver alguma dúvida perguntei então se tiver o que nós tínhamos visto era assim se esta velocidade for nesta direção e se aqui tem um tempo t então depois de enviar um raio de luz a 45 graus este tempo aqui é capa de V vezes T em particular este capa de V é um número é um número maior do que 1 para V maior do que 0 a velocidade é positiva este número é maior do que 1 demora mais tempo ali porque a nave desloca-se e por isso o segundo raio demora mais um tempo para chegar lá ok mas então o que é que acontece quando eu o tenho assim e assim estão a aproximar é a mesma coisa é só se eu tiver aqui se eu enviar e receber é a mesma coisa aqui está T e aqui está T vezes K mas agora se eu apenas usar a velocidade está para aqui ponho menos V porque a velocidade agora é negativa a velocidade está na outra direção a fórmula não muda sabe esta figura aqui é igual a escrever a mesma figura com a velocidade para aqui mas colocar aqui menos V se eu marcar a seta seria a mesma seta mas ponho aqui um menos para enfatizar que é negativo e por isso vir ao contrário para o outro lado então como está a menos V repara o que é que acontece como agora está a menos V este tempo aqui é maior do que este aqui em cima porquê? porque este aqui o segundo raio tem de andar menos e então o tempo e faz sentido porque o K de V e o K de menos V qual é a relação entre os dois se olharmos para a equação V e menos V o que é que faz ao K? troca o numerador e o denominador e então este K de menos V na realidade é igual a 1 sobre K de V então quando o K de V dilata o K de menos V contrai e vice-versa quando um é maior do que 1 o outro é menor do que 1 quando um é menor que 1 o outro é maior que 1 então na realidade este K de menos V é o contrário é o efeito contrário a 1 sobre K de V mas está claro porque é que aparece K de menos V? um está se afastando aliás um está contraindo é no primeiro caso estão se afastando então a proporcionalidade é K vezes a velocidade de afastamento no outro caso estão se aproximando então é K da velocidade de afastamento mas a velocidade de afastamento agora é negativa estão se aproximando em vez de afastar no segundo caso ele está contraindo é no segundo caso estão se aproximando os dois estão se contraindo e por isso colocam menos na velocidade então a relação que relaciona este tempo com este é nova não tínhamos visto antes não tínhamos quer dizer é a mesma relação que relaciona este com este estão se afastando então este tempo este não perdão este aqui é K vezes este aqui da mesma forma este aqui é K vezes este aqui mas K de menos V se estão a aproximar em vez de afastar o que tem em comum este e este aqui é que ambos são os tempos de recepção de sinais que são emitidos primeiro é emitido aqui estes dois e são recebidos aqui e aqui no segundo caso são emitidos estes dois e são recebidos aqui e aqui mas a diferença importante é que num caso quem emite e quem recebe está-se a afastar no outro caso quem emite e quem recebe está-se a aproximar e então acabamos a conta a conta está aqui o resultado final o L' e o L são proporcionais e a expressão é essa e agora é óbvio qual é o nosso primeiro problema vamos escrever aqui nos problemas agora é só simplificar é só manipular já temos a relação temos o K temos a relação então o primeiro problema é seria a pena seria um problema da álgebra como outra vez mostrar que L' é igual a L vezes a raiz quadrada aquilo que eu prometi de 1 menos B quadrado sobre C quadrado usando a relação que descobrimos agora que é o L' é igual a L vezes 1 sobre K de V mais 1 sobre K de menos V certo? e também claro a expressão por aqui então aqui é matemática é só álgebra só manipular não vale a pena estamos a perder tempo o que é interessante agora então entender a física dessa relação então esta relação implica a relação que falámos antes esta relação aqui constrata pronto saiu bem esta foi uma derivação muito limpa ok funcionou bem perguntas sobre esta derivação esta derivação é provavelmente a derivação mais difícil até agora é um pouco envolvia este o truco o truco qual foi? foi desenhar em cima um experimento em cima do outro os dois experimentos desenhar no mesmo usando sobrepondo os raios de luz o experimento da menina que está na neve o experimento do menino que está na desculpa o menino que está na nave é este aqui a menina que está na terra é este aqui e desenhar um em cima do outro e depois usar cálculo K para relacionar os dois tempos dos dois experimentos de emissão e de recepção nos dois casos e através daí descobrir a relação entre as distâncias para quem está na nave e para quem está na terra alguma pergunta se não vamos recapitular aqui está o experimento deixem-me ver L' aqui está o experimento para quem está aqui o outro ponto de vista o L' é na terra e o L' é na nave o L' cuidado vamos ver aqui qual é então o L' é o comprimento na terra e o L' é na nave sim exatamente então aqui está o outro ponto de vista aqui está o ponto de vista qual é este este é o ponto de vista da nave vamos ver aqui o ponto de vista da nave no ponto de vista da nave vamos ver como seria a derivação do ponto de vista da nave no ponto de vista da nave as extremidades da barra estão paradas está aqui uma extremidade e está aqui a outra extremidade da barra certo? a barra está parada para quem está a olhar para a barra faz o experimento de medir o comprimento da barra quais são os pontos envolvidos nesse experimento qual é o ponto para quem está a ver a barra qual é o ponto de emissão do raio de luz luz que está aqui para quem está a olhar para a barra tem aqui muitos pontos P, Q, O, R, S qual é o ponto de emissão do raio de luz para quem está na nave a olhar para a barra é P P cuidado é P para quem está na nave na nave ah, então é o Q é o Q quem está na nave envia aqui o sinal de luz e recebe quando? qual é o ponto de expressão? não é então está aqui e o experimento envia neste ponto observe neste ponto para quem está na barra e para quem está na terra para quem está na terra está-se a deslocar é a terra agora que está a deslocar aqui com o T' linha para quem está na terra a pessoa quer saber a distância entre este ponto e o mesmo ponto e a outra extremidade no mesmo instante mas os pontos simultâneos são esta linha aqui inclinada agora para quem está na terra certo? e então a pessoa quer saber a distância entre este ponto e este aqui e então o objetivo é enviar um sinal de luz aqui no passado deste ponto aqui e receber no futuro aqui então para quem está na terra o experimento é este aqui ok e agora é só fazer algumas coisas das partes por um lado então o comprimento da nave é o que nós tínhamos feito antes é o tempo daqui até aqui mais daqui até aqui ou seja o tempo aqui deste tempo todo a dividir por 2 vezes a velocidade da luz por outro lado esses tempos vamos ver o tempo por exemplo QO que é este aqui está relacionado com o tempo OP por o tal K de menos V porque se estão a aproximar aqui aparece a multiplicar e não a dividir porque estamos a derivação do outro ponto de vista estamos a fazer a derivação ao contrário e o outro tempo TOS que é este aqui é igual ao tempo TOR com a equação normal TOR vezes K de V então está aqui a expressão como estes dois tempos são iguais estes dois são iguais porque é está aqui dá para ver aqui na figura que este T' OR este tempo é igual a este porque era por definição são os pontos que metade do tempo demora a ir metade demora a voltar portanto este tempo aqui é igual a este tempo aqui nesta figura e por isso eu posso colocar um deles aqui em evidência e colocar ali à frente e agora tenho aqui K de V mais K de menos V em vez de ser a soma dos inversos mas por outro lado este tempo aqui é exatamente o comprimento para quem está na Terra vamos ver porquê porquê porque é o tempo que demora a ir vezes a velocidade da luz a dividir por 2 dá-me exatamente este comprimento aqui é o tempo que demora a ir vezes a velocidade da luz é a distância e portanto fica a distância a dividir por 2 ah por favor eu acho que me esqueci de um 2 aqui atrás agora estou mal lembrado e este 2 que está aqui eu acho que na outra página me esqueci vamos lá voltar ok vamos continuar aqui primeiro e então já está tenho a relação entre o L e o L para escrever a L em função do L só tenho que pegar nisto e neste 2 e passar para o outro lado fazendo isso e substituindo os K obtenho esta relação esta foi a mesma derivação que fizemos agora antes mas do outro ponto de vista de quem está na nave e não de quem está na Terra mas vamos voltar para trás porque eu esqueci de um fator de 2 aqui não é havia um fator de os dois se eu cancelar os dois então no primeiro termo o L' tem um fator de 2 extra então há um fator de 2 aqui que me esqueci deixe-me escrever aqui o L' eu divido pelo L vou colocar o 2 no lugar certo o L' o L' Obrigado. O que nós fizemos aqui, eu lembro, foi dizer que os tempos são iguais, e portanto nós fizemos L' dividido por L, e o que é que aconteceu ao fazer a razão entre os dois tempos? O C cancelou, então da parte de cima de baixo do L' fica, os tempos também cancelaram, mas 1 mais 1 dá 2. E em baixo, em baixo ficou 1 sobre K de V, mais 1 sobre K de menos V. Eu tinha feito as negras. Esta é a expressão. E então, se eu agora passar o L para este lado, tiro o L daqui, então o L' fica igual a esta expressão, aqui, vezes L. Só porque ficou 2 menos o numerador? Por que é que ficou 2? Porque os dois tempos aqui em cima são iguais, 1 mais 1 dá 2. Então, se eu cancelo este T, fica aqui 1, fica aqui 1, 1 mais 1 dá 2. Enquanto que aqui fica 1 sobre K de V, 1 sobre K de menos V. Vamos fazer um experimento aqui em baixo. Vamos colocar V igual a 0. Se V igual a 0, o K é igual a 1, em baixo fica 1 mais 1, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, e os comprimentos são iguais. Faz sentido. Então, claramente, antes faltavam 2. E agora temos de voltar para os problemas, porque este problema estava errado aqui. não é assim, é L a dividir por este comprimento, falta aqui o menos 1, e falta um fator de 2. Então, o que eu tenho que fazer é mostrar que simplificando este bicho aqui, que está aqui, este pedaço aqui é igual... a este pedaço aqui, e quando eu substituo o K, está dado na equação em baixo. Ok. E então, vamos lá voltar para onde estávamos. Assim obtivemos a contração do espaço. Então, está aqui o resumo, como eu disse, o tempo medido na terra é maior do que o tempo medido na nave e o comprimento medido na terra é menor. Então, se tiver, imagina, tem assim uma nave gigantesca, que tem o pessoal a jogar um jogo, vamos dizer, ténis, tem um campo de ténis, e estão a jogar, e quem está, e o jogo demora, não sei se tem aqui algum exemplo, não tem, o teu jogo demora, por exemplo, 120 minutos, e a velocidade são 87% da velocidade da luz. Então, quem está na terra, diria, foi um bom jogo, mas demorou muito tempo, demorou, em vez de 120 minutos, demorou 200 minutos, e ainda por cima, o campo de ténis, em vez de ter 10 metros, só tinha 6 metros, e as pessoas podiam ter sido um pouco mais rápidas. Então, quem está na terra, acha que o campo é menor, e acha que o tempo que demorou o jogo é maior. Professor, uma dúvida. Diga. Quando uma pessoa que está observando a nave, ela vê a nave de forma mais contraída, certo? Certo. Como é que ela veria? Seria em uma só dimensão, ou ela veria, ao invés de um graveto de 10 metros, ela veria um graveto de 6 metros? Ou ela veria uma contração em todas as dimensões do espaço? Não, apenas numa direção. Então, vamos ver. Se eu tiver um quadrado, se tivermos um quadrado que vai a deslocar com velocidade v, isto é, se é o quadrado, para quem está ao lado do quadrado, quem está ao lado do quadrado, ou do cubo, vê um cubo, vê um quadrado, isto é, tem comprimento L aqui e L aqui. Quem vai aqui na nave? Quem está a ver fora da nave? Quem está aqui? V, um objeto que tem a mesma altura, L, mas um comprimento L' que é igual a L vezes raiz quadrada de 1 menos v quadrado só se é quadrado. Portanto, este comprimento foi contraído. A nave, ele se dilata, em relação... Então, quem está fora, vê este... não um cubo, mas este objeto achatado assim. Ficou menor nesta direção? Na altura, não. A altura é igual. Na altura não há motivo nenhum para mudar. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando você tem essa contração do espaço, quando você está observando em três dimensões, o objeto também sofreria uma rotação ou não? Então, aqui é muito importante distinguir duas coisas. Uma coisa é o que é que aconteceria se eu tirasse uma fotografia? Quem está aqui, quando eu ponho este sinal de pensar, o que é que significa este sinal de pensar? Significa medir o comprimento entre aspas corretamente. Isto é com radar. Quando eu ponho aqui este sinal de pensar, estou a dizer radar. a pensar, a pessoa faz o experimento e mede o tempo entre as duas extremidades no mesmo instante, reconstrói o que estava a passar e conclui. Esse é o comprimento verdadeiro. Outra coisa é o que acontece numa fotografia. Se a pessoa tirasse uma fotografia via este quadrado dessa forma ou não? Isso é diferente. Isso é outra pergunta diferente. O que aconteceria numa fotografia se eu tirasse a fotografia? Porquê que é diferente? Porque quando eu tiro a fotografia como fizemos como vimos na primeira coisa que eu expliquei nestas aulas vários pontos da fotografia estão em tempos diferentes. Então a fotografia iludo porque eu posso ver um objeto mas esse objeto pode ter a extremidade que está num dado tempo e a parte de trás do objeto que está num outro tempo não estou a medir o tamanho real do objeto. Mas é uma fotografia. É outra pergunta física. O que seria o que é que eu veria numa fotografia? Porquê que eu chamo a um o comprimento real e ao outro a fotografia? O comprimento real é no sentido se passa ou não passa. Quer pôr um frigorífico na cozinha quer saber o tamanho real não quer saber o que acontece numa fotografia. Você vê a fotografia e depois quer passar a geladeira na porta quer saber se passa ou não passa. responde à pergunta? Sim, professor. Obrigado. A nave aí no caso ela sempre vai se dilatar contrair. A nave para quem está na Terra contrai nesta direção se este comprimento aqui pôr x para quem está na Terra este comprimento é x vezes raiz quadrada de um menos d quadrado sobre c quadrado. Se este comprimento aqui é y para quem está na Terra também é y e este y não muda. Mudam sempre só os comprimentos na direção da velocidade. Os outros não têm motivo nenhum para mudar e não mudam. a e não mudam. E aí 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 para acabar tenho um efeito vou só dizer qual é o não, acho que é melhor no próximo aula falar desse último então acabou basicamente a parte das equações e das derivações relacionadas com a relatividade estreita aqui acabou a relatividade estreita a parte da derivação da teoria agora gostava de passar para algumas aplicações relacionadas com paradoxos gostava de voltar aos pontos em que começamos este curso voltando a falar dos paradoxos então como vocês se lembram começamos com dois paradoxos e hoje vamos voltar para um deles e vamos então falar de paradoxos e eu quero já avisar quais são as regras principais quando ouvimos paradoxos em relatividade para descobrir o que está errado o importante é duas coisas um é desenhar desenhar diagramas de espaço-tempo para entender o que se está a passar e a segunda coisa importante é ter cuidado com as frases que digam ao mesmo tempo no mesmo instante e tudo mais porque isso é bastante importante porque nós sabemos que essas coisas de ao mesmo tempo depende para quem? ao mesmo tempo para quem? para mim? para outra pessoa? então cuidado com essas frases então estas são as duas grandes regras que eu sugiro para vocês terem cuidado ora com estas regras vamos voltar ao nosso paradoxo da corda se a corda quebra ou não quebra ora se vocês puderem quem puder por favor como eu disse no início liguem a câmera porque agora vou fazer perguntas se acham que a corda quebra se não quebra e quero ver o que é que as pessoas acham e obviamente quem já esteve em cursos que eu dei por favor nesta parte da resposta sim ou não quebra ou não quebra por favor não diga nada então qual era o paradoxo só para lembrar nós dizíamos assim temos alguém que está no meio das duas naves a distância aqui é igual a esta distância aqui 5 metros para cada lado porquê que queremos a mesma distância? queremos a mesma distância porque quando diz 3 ele avisa as duas naves estão à mesma distância por isso o sinal chega ao mesmo tempo a cada uma das naves e nesse momento então as duas naves começam a deslocar-se para a direita com a mesma velocidade a 87% da velocidade da luz e como se deslocam ao mesmo tempo a corda obviamente tem 10 metros continua com 10 metros e por isso a questão é o que acontece à corda se ela quebra ou não quebra então esta era a pergunta então quem é que acha que quebra professor você pode só repetir o que acontece na última parte que eu não cheguei a entender muito bem então o que acontece é estão duas naves aqui a flutuar e quando elas recebem o aviso começam a deslocar-se para a direita com a velocidade de 87% da velocidade da luz e elas têm uma corda presa entre elas então a pergunta é se essa corda quebra ou se fica normal entre as duas naves normal então quem é que acha que não quebra fica normal e que não quebra eu acho que não quebra é pena eu estava a ver aqui se dá para fazer a corda vai contrair para no referencial da pessoa de boné mas eu não sei se isso é suficiente para quebrar acho que não quebra mesmo então eu só vejo 6, 7 7 pessoas com câmera só não querem ligar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pessoas para eu poder ter um show antes para o pessoal levantar a mão e ver vão lá eu acho que quebra por causa da dilatação que ele vai ver da contração na verdade desculpa que ele vai ver pois seria um argumento então um argumento é dizer assim não quebra porque a corda tem sempre 10 metros se tem 10 metros por que quebra? é professor eu acho que como a corda também estaria se movendo na velocidade a 87% da velocidade da luz eu acho que não quebraria por conta que ela se encontrar ela haveria contração do espaço junto com as duas naves ok professor eu queria perguntar se existe algum motivo para você sempre falar de 87% da velocidade da luz ou é só um valor aleatório? é só um valor aleatório 87% é bom porque aquela raiz quadrada dá um número bonito com 87% então é só deve dar um fator de 2 provavelmente vamos fazer aqui ao lado vamos fazer aqui quanto é que dá raiz quadrada de 1 menos 0.87 ao quadrado porque é 87% da velocidade da luz ao dividir pela velocidade da luz cancela a velocidade da luz alguém pode fazer esta conta quanto é que isto dá? deve dar um número bonitinho senão eu não teria escolhido 0,75 0,75 bonito então 3 quartos é um número bonito que dá um fator é escolhido para dar 3 quartos é mesmo? 3 quartos? na verdade dá 0,5 não é? é o que eu pensei porque é que eu escolheria 3 quartos 3 quartos não é tão bonito como podia ser? 0,5 ok 1,5 então é o fator que dá que contrai as coisas por um fator de 2 ou multiplica por um fator de 2 então então como tal como este fator da velocidade da luz corresponde a esta raiz quadrada igual a 1,5 os fatores de contração ou de dilatação são por um fator de 2 quando as coisas contraem contraem por um fator de 2 quando dilatam dilatam por um fator de 2 é tudo por um fator de 2 fica mais simples de pensar ora porquê que nós diríamos então que a corda não quebra não quebra a resposta seria não quebra porque tem 10 metros continua com 10 metros porque é que havia de quebrar qual era o argumento para quebrar? o argumento para quebrar é dizer se a corda se tem 10 metros para mim que estou a olhar para a corda na realidade para a própria corda o comprimento é 20 metros é duas vezes maior porque houve um fator de 2 de contração se eu estou a ver com 10 metros é porque ela na realidade tem 20 mas se tem 20 quebrou a corda não consegue passar de 10 para 20 metros então esse é o argumento para dizer que quebra o argumento para dizer que quebra é se eu vejo com 10 metros porque eu vejo porque elas começam ao mesmo tempo está correto a pessoa que está no meio vê com 10 metros sem dúvida isso está certo mas se a pessoa está a ver com 10 metros é porque ela na prática tem 20 porque 20 vezes um meio dá 10 então quebrou ou não quebrou então quem é que acha que quebra de quem está com a cama ligada e quem é que acha que não quebra então vamos agora ver a explicação a resposta é quebra então vamos ver porque que porque quebra então para entender porque quebra vamos vamos ver o que está a acontecer então a resposta é é quebra e está correto o que nós dissemos antes se tem 10 metros para o cara que está com as bandeirinhas né então o comprimento para quem está nas naves que é o comprimento para quem está com a corda a corda está a mover com as naves tem de ser igual a 20 metros porquê porque 20 metros vezes aquele fator de contração que dá um meio é o que dá 10 metros ora esse comprimento seria impossível então a corda quebra porquê que é 20 metros porquê que é 20 porque este comprimento L é o comprimento para quem está na terra mas este comprimento L para o cara do boné é igual à raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado e esse fator nós já vimos como a vossa colega perguntou porquê que eu escolhi 87% é porque este fator dá um meio direitinho vezes o comprimento da corda vista por quem está na nave ou na corda é igual a corda está-se a deslocar com a nave e por isso se aqui dá 10 e se este é um fator do meio é porque aqui tem de dar 20 mas então o que é que aconteceu como é que a corda de repente ficou com 20 metros vamos desenhar o que está a acontecer então as duas naves estavam aqui a pessoa que está aqui no meio está aqui o diagrama do espaço-tempo e a outra nave está à mesma distância oito, nove quatro oito, nove aqui certo? e depois o que aconteceu é a pessoa gritou aqui três e avisou as naves gritou chegou lá o sinal as duas naves e as duas naves ao mesmo tempo nesse instante começaram a deslocar-se para a direita a uma velocidade próxima da velocidade da luz mas a velocidade relativa entre as duas naves não seria menor? a velocidade relativa entre as duas naves é zero as duas naves a nave as naves vão à mesma velocidade certo? certo eu aqui desenhei as naves um pouco rápido desenhei as naves à velocidade da luz acho que desenhei esta linha um pouco inclinada demais vamos desenhar aqui um pouco menos no caso a tensão é muito grande entre as duas naves no fio? como? qual é a pergunta? desculpa a tensão no fio é muito ela é muito forte? não não podemos dizer que a tensão não precisa ser muito forte pode ter folga pode estar aqui a corda pode ter pode ser elástica vamos dizer que a corda aguenta até 14 metros ela podia ter uma folga ainda certo? não é importante estar bem tensionada não a corda aguenta se chegar até 12 14 metros ok que é para ninguém dizer que tem a ver com que estava quase a partir ela estava ainda tinha folga estava de acordo com todas as regras de segurança mas o que é que acontece aqui? então as naves começam a deslocar isso é o diagrama de espaço-tempo certo? mas agora vamos ver o que é que acontece o que acontece é assim a corda está aqui entre esta nave e esta nave esticada e tem 10 metros este ponto aqui acontece ao mesmo tempo que este ponto certo? quem está na nave o dia de facto quem está na nave aqui enviar um sinal de luz para a nave que está aqui atrás receber o sinal de luz e concluir que este ponto e este são de facto ao mesmo tempo e estão ali separados por 10 metros depois a corda aqui à frente continua aqui esticada ainda elas continuam aguardando o sinal está aqui a corda esticada então estas linhas aqui são as linhas de tempo constante são as linhas de tempo constante ora tudo bem continuamos com as linhas de tempo constante aqui 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 ora quem está na nave aqui na frente vamos ver o que acontece aqui à frente o que acontece aqui à frente é que as linhas de tempo constante quando estamos aqui à frente por exemplo aqui neste ponto aqui em cima não são não são assim horizontais isso seria o tempo para quem está na terra essas linhas de simultaneidade são assim inclinadas mais precisamente se este ângulo aqui é alfa e este ângulo aqui também é alfa alfa está relacionado com a velocidade da nave então a nave que está aqui na frente diz que este ponto é simultâneo com este ponto e da mesma forma este ponto aqui é simultâneo com este ponto e este ponto é simultâneo com este ponto ok e aqui começa o que é interessante que é este ponto é simultâneo com este ponto e então quem está na nave o que é que quem está na nave vê vê que o cara de trás não começa a andar quem está na nave aqui quem está na nave neste pedaço está aqui a olhar para trás está aqui a segurar no volante está aqui está aqui na nave a segurar o volante da nave mas está a olhar para trás e está e está furioso porquê? porque vê o companheiro que não anda está parado ainda certo? e ele anda mais um pedaço e o companheiro continua aqui parado ainda e só passado um bom bocado aqui é que de repente eu só passado um pedaço ok não tanto assim mas só passado este pedaço então eu tenho aqui um bom pedaço aqui de tempo em que ele diz a nave de trás está parada não acorda quebraria a partir do momento que a primeira nave é começar a andar então o que acontece é que como a primeira nave para quem está na nave a primeira a nave da frente diz eu comecei a andar e a outra ficou parada o que é que ele está a fazer ele está parado e eu estou a andar por isso a corda está a esticar porque o cara da frente começa a andar primeiro e como começa a andar primeiro a corda vai esticando estica até quando? até chegar a comprimento até 14 metros como estipulado bom estica até 14 depois vai quebrar mas se não quebrar esticava até quanto? 20 20 ok então se fosse uma corda mesmo elástica se fosse uma corda mesmo elástica isto era o que acontecia a nave ia esticar 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 até ficar 20 metros e depois continuavam com 20 metros e quem está na terra veria sempre com 10 metros então a solução do paradoxo é que não podíamos confiar na parte ao mesmo tempo porque ao mesmo tempo é para quem está na terra de facto para quem está na terra começaram ao mesmo tempo a corda continuou com 10 metros mas para quem está na nave não quem está na nave via o que aconteceu a quem está na nave viu que a nave de trás não andou depois os caras da nave encontraram-se e disseram então eu comecei a andar estávamos ali parado estávamos a fazer o que? temos uma corda estamos aqui no show e tudo tanta gente a olhar e e você ficou ali para trás a tomar café o que é isso? não tem culpa de facto os tempos simultâneos eram mesmo assim mudava o que era simultâneo para um e para o outro porque é que a primeira nave está parada mesmo? a de trás? a nave a nave de trás está parada por quê? como é que vemos que está parada? porque para quem está na nave da frente os pontos simultâneos para quem está na nave da frente as linhas de simultaneidade estão inclinadas certo? porque a nave está a andar portanto estas linhas que estou a desenhar agora mesmo são as linhas de simultaneidade então aqui à frente a nave diz este ponto e este são simultâneos e ela diz as duas naves estão a ser deslocadas para a direita aí está tudo bem o problema é que neste pedaço aqui no início é que no início a nave da frente já está a andar para a direita mas se formos a ver as linhas de simultaneidade batem aqui quando a nave da esquerda ainda está parada e como seria ver assim a corda quebrar do observador da nave 2 da direita o nave isso é o ponto de vista da nave 2 da direita o da direita quebra porque começa a andar mais rápido o da esquerda é igual o da esquerda diz estavas com pressa porque começou rápido demais o da esquerda vai ver que nas linhas de simultaneidade dele o outro cara começou muito mais rápido o outro cara começa a andar para a direita mais rápido ah entendi muito obrigado então como é o que é que elas podiam fazer para a corda não quebrar o que é que deviam fazer para a corda não quebrar um relógio com correção relativística isso não é isso é um nome não é um verbo o que é que devem fazer o que é que devem fazer o que é que eles devem eles começam a deslocar se a corda quebra o que é que podem fazer para a corda não quebrar avisar o cara da esquerda primeiro por isso o que é que poderia fazer para não quebrar o show se eles querem ter as duas naves começam a deslocar com uma corda não podem partir ao mesmo tempo para quem está na terra porque isso significaria partir em tempos diferentes no diferencial de movimento então para a corda não quebrar vamos voltar aqui para os problemas vamos escrever aqui um problema para pensarmos depois aqui tem um problema para a corda ok e então o que é que nós podemos fazer aqui uma pergunta sobre a corda podemos dizer vamos dizer a corda não quebra primeiro não vai quebrar vamos lembrar aqui que a corda quebra quando o seu comprimento em repouso ou seja visto pela própria corda em repouso é 14 metros mas ela não quebra então a pergunta que podemos fazer duas perguntas primeira pergunta é fácil é qual o comprimento máximo visto por quem está na terra são as mesmas velocidades da luz 0.87 sim a mesma coisa qual é o comprimento o comprimento máximo visto por quem está na terra então sabendo que a corda não quebra 10 metros é grande demais 10 metros significaria 20 metros quebrou então qual é o comportamento máximo essa seria uma pergunta a primeira pergunta a segunda pergunta pode ser para não quebrar a nave da esquerda começa a andar para a direita primeiro para quem está na terra temos que ter sempre cuidado com estas coisas ou seja quem está na terra diz assim não comecem ao mesmo tempo vai enviar sinais vai enviar um sinal quem está na terra vai enviar um sinal primeiro para esta nave e só depois vai gritar para a outra nave começar vai dizer começa esta nave primeiro a nave da esquerda certo? e então elas vão começar e aqui vamos ter um delta t de atraso de desfazamento precisamos que elas comecem desfazadas para quem está na terra para a corda não quebrar concorda? não podem partir ao mesmo tempo têm de partir uma tem de começar mais cedo e então a pergunta é quanto é que tem de ser este tempo de atraso? esta é mais difícil esta pergunta a primeira é mais fácil até agora em dificuldade para pôr estrelinhas como da outra vez esta é fácil esta é fácil esta é um pouquinho mais difícil ok? mas é só fazer o desenho e cansar um pouquinho dá para fazer ok? e então este é o paradoxo da corda então vamos falar vamos fazer aqui de falar de outro paradoxo então o paradoxo da corda já está a resposta é sim e a explicação está relacionada com a simultaneidade ora vamos então passar para o próximo paradoxo mais uma vez eu faço o mesmo pedido que já fiz várias vezes para ligarem a câmera porque vou ter mais uma pergunta se dá ou não dá e tudo mais então por favor quem puder liga a câmera então vamos lá temos que fazer outro experimento agora não com uma corda mas com uma barra temos uma barra de borracha essa barra tem 20 metros e queremos colocar essa barra dentro de uma garagem que tem 10 metros ok? então como fazemos isso? para colocar esta barra que tem 20 metros dentro de uma garagem de 10 metros ora precisamos de comprar diga-lhe cortar a barra cortar a barra não, mas cortar a barra não queremos cortar a barra queremos a barra no meio não é professor? não, não não vamos dobrar nem quebrar é uma barra bem forte não dá para fazer isso vamos fazer algo mais fácil vamos dizer assim vamos correr com a barra e então diz o amigo é fácil basta você correr 87% da velocidade da luz porque 87% é uma boa velocidade dá um fator de contração do meio aí você fica com 10 metros pode vir com 10 metros entra na garagem ou fecha a porta então vem a correr você vem com 10 metros entra na garagem e fecha a porta está tudo fácil está tudo bem é só fechar a porta e a barra entrou na garagem ora qual é o problema? o problema é o ponto de vista de quem está com a barra quem está com a barra o que é que vê? a barra tem 20 metros a pessoa tem 20 metros vê uma garagem em ir em direção à pessoa e a garagem tem 5 metros porque a garagem é que está contraída passou de 10 metros para 5 metros então a pessoa vê uma garagem e vê na minha direção eu tenho 20 metros e vê uma garagem na minha direção com 5 metros este é o plano genial do meu amigo então a garagem é que vai ficar menor ela tem 5 metros vem uma garagem em direção a mim com 5 metros e o que é que vai acontecer? então então tem esta pergunta o que é que acontece? dá para colocar a barra ou não? então conseguimos colocar a barra na garagem ou não? não então até agora temos um não mas liguem lá a câmera e digam quem é que acha que não que põe a mão na barra? eu acho que não acho que o tamanho dela assim vai permanecer constante assim quando ele for tentar botar o cara que está na velocidade alta na velocidade 0.37 da luz ele como se eu mostrou e vai diminuir também a garagem e aí calma que não dá então até agora temos todo mundo diz que não alguém acha que sim? alguém acha que dá para colocar a barra na garagem? dá sim dá uma só até agora mas tem muito mais a dizer que não alguém mais acha que sim? eu acho que depende do referencial da garagem então sim daria para colocar mas não pode depender do referencial ou dá ou não dá há coisas que também acho que sim no fim a barra está na garagem ou não está na garagem então agora a verdade é aqui está estranho aqui parece bem estranho como é que vai funcionar isso aqui mas aqui tem algum erro? aqui é verdade o que está aqui escrito não está de má fé é verdade o amigo tem 10 metros ele vai entrar com 10 metros vai fechar a porta aqui não há maldade nesse casinho a barra dos 20 vai se contrair não? a barra tinha 20 por isso agora está com 10 porque para quem está aqui do chapéu verde a barra tem 10 porque ela tem 20 normalmente o estado natural dela ela tem 20 quando está a deslocar aquela velocidade passou para 10 está certo o que está aqui escrito então o cara do chapéu verde está a pensar bem professor agora isso me suscitou uma dúvida quando a gente está gargando pertíssimo da velocidade da luz realmente o espaço se contrai ou é só uma impressão? não, não o espaço contrai é tudo é real ah, então dá dá para a barra de borracha entrar na na garagem pensando desse jeito também eu também estava com a mesma dúvida e acho que dá agora então desde o ponto de vista não tem nada errado neste argumento então parece que dá aqui é que está estranho porque também é verdade que para quem está com a barra a garagem está em 5 metros professor não acontece as duas coisas ao mesmo tempo? tipo a barra de borracha fica com 10 metros e a garagem com 5? tipo as proporções continuam as mesmas? aqui a proporção neste caso a barra tem 20 é o tamanho normal para quem está a segurar a barra a barra está em repouso a pessoa está a correr ok? mas em relação a barra está em repouso então a barra tem 20 metros e a garagem tem 5 então aqui a proporção é 4 é 20 para 5 no outro caso a proporção é 1 porque é 10 para 10 então a proporção mudou para 1 parece que é 1 para 1 é 10 a barra ficou menor a garagem ficou igual no outro caso a barra ficou igual e a garagem ficou menor ok? então no início a proporção era 2 depois passou a 1 num dos casos ou a 4 no outro caso certo? para mudarmos as proporções o início era 2 era 20 metros para 10 metros em repouso não dá certo? se for na vida real não dá não podemos colocar a barra de 20 metros na garagem de 10 metros não dá tem um fator de 2 não cabe no caso do ponto de vista do verde parece que dá porque agora dá 1 para 1 parece que está certo do ponto de vista do outro cara de azul parece que não dá porque parece que é com fator de 4 então a pergunta é se conseguimos ou não colocar a barra na garagem e a resposta é sim dá para colocar a barra na garagem está correto e não há nada de errado no argumento do amigo de chapéu verde porque no caso ele não vai se contrair então vamos ver o que vai acontecer vamos desenhar o espaço-tempo é o melhor vai ser desenhar para ver o que está a acontecer então o que está a acontecer é temos a porta da garagem aqui vamos dizer que a porta aqui estava aberta vamos dizer assim aqui a porta da garagem antes estava aberta e depois fechou a porta fechou a porta quando fechou a porta quando a barra entrou vamos dizer que aqui é a barra estamos a ver o ponto de vista do cara do chapéu chapéu verde chapéu verde vê a barra andar e portanto quem tem o chapéu verde vê uma barra que tem o diagrama de espaço-tempo assim a deslocar aqui nesta direção vem a barra quando a barra entrou aqui está a parede da garagem e aqui está a porta da garagem fechou a porta aqui e aqui a barra está aqui a barra está aqui a parede da garagem e está aqui a porta e antes aqui estava a porta aberta aqui é o que está a acontecer neste referencial ora então então não tem nada errado neste diagrama de espaço-tempo então se não existisse parede a barra continuaria aqui era o que continuaria se não existisse parede mas como existe parede a barra bate aqui e para então a extremidade da barra fica aqui professor e por exemplo quando a gente conseguisse colocar a barra lá dentro a gente pararia de correr certo? o que aconteceria com a garagem? as medidas iam voltar ao normal? então vamos ver o que acontece então vamos só primeiro aqui representar que esta linha aqui de trás esta que está aqui e depois passa a ficar aqui é a extremidade da barra extremidade da frente da barra ora e a outra a outra extremidade a outra extremidade está aqui no outro lado está aqui neste lado aqui ora o que acontece com a barra então quando ela entra na garagem? ora o que acontece é que quando a garagem bate esse ponto que vem aqui como estava estou a desenhar aqui a extremidade parou aqui e então esse pedacinho aqui da borracha parou nesse momento quando aquele momento parou o que é que acontece a este pedaço aqui da barra? nesse instante em que a parte da frente da barra para o que é que acontece a este pedaço aqui da barra? acho que esse dilato a resposta é nada porque esse pedaço da barra não sabe que a parte da frente parou como é que ele sabe? é porque aquela linha ali da extremidade de trás da barra tem que tocar com a linha da extremidade de frente? não 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 por causa disso mas também tem a vibração das moléculas exatamente então a barra parou a parte da frente parou e quando a parte da frente para o que é que acontece na barra? há uma onda de choque que começa a deslocar-se a partir desse momento e essa onda o que é que diz? diz para e o cara parou e diz ao cara para 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 aí e vai passando para 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 e a barra vai parando o que está para trás mas tem de passar um sinal que avisa que é para parar então nesse momento começa uma onda de choque que vem para aqui a dizer para 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 certo? e essa onda de choque vai parando a barra ela bate e o primeiro pedaço parou parou o que está ao lado parou o que está ao lado parou o que está ao lado mas passa um sinal que não pode passar mais rápido que a velocidade da luz certo? e então quem vai a correr bateu na parede mas ainda não sabe que bateu e continua a correr normalmente e então vem a onda de choque aqui e até a onda de choque chegar à extremidade da barra só aqui é que a extremidade da barra sabe que é para parar então a barra na realidade chega até aqui até este ponto aqui a barra chega normalmente e só neste momento é que a barra está toda parada antes quando a barra está aqui este pedaço da barra vamos desenhar assim aqui vamos desenhar noutra cor a barra vamos pôr a rosa quando a barra está parada não vamos desenhar deixe-me desenhar assim vamos fazer assim vamos desenhar a barra sem pintar quando está parado aqui já está toda parada aqui este pedaço ainda está andando então o sinal vai avisando até aqui toda esta parte da barra aqui já sabe que é para estar parada mas este pedaço aqui ainda não chegou lá ao sinal então ainda continua a deslocar normalmente e só aqui é que a barra parou toda então aqui a barra para aqui o que é que acontece aqui a barra para a gara já está fechada e ela não gosta ela repara é tipo é como o coiote quando está a cair e depois olha para baixo e vê que não tem chão e começa a cair aqui a barra repara que não está não está no comprimento natural dela e aí começa a aumentar o tamanho dela e pum bate aqui e portanto aqui temos o momento de novo ela começa a deslocar-se aqui temos uma explosão aqui temos um efeito de explosão é quando a barra volta ao tamanho natural e como está fechada a porta ela fica lá tensionada aqui no fim a barra está aqui queria ter 20 metros mas está num espaço de 10 metros está ali bem apertado mas então isso é o que aconteceu o que aconteceu é que devido ao facto que é necessário propagar o sinal a barra consegue entrar perfeitamente não tem problema e até conseguia mais até conseguiria até tem aqui uma distância L mínima que é menor do que 10 metros ou seja nem precisava de uma garagem de 10 metros 10 metros é demais concordam? 10 metros é não é necessário 10 metros podia ser menor porque podia ir a correr bater a barra ia diminuir até um dado tamanho mesmo se a onda de choque fosse a velocidade da luz na prática a onda de choque vai a uma velocidade menor que a velocidade da luz e por isso mas pelo menos este tamanho mínimo que eu posso calcular dá para colocar lá dentro de certeza então então a garagem podia ser menor ainda podia ser ainda menor concordam? sim então vamos escrever vamos acrescentar esse problema aqui no caso da garagem qual é o mínimo comprimento mínimo comprimento mínimo da garagem que tal que ainda funcionaria ainda daria para colocar na garagem e esta pergunta aqui também é mais difícil mas para terminar precisamos de ver o que acontece aqui vimos porque é que funciona vimos que até tem folga mas queremos saber o que acontece para o cara de chapéu para o cara que estava com a barra então o que é que está a acontecer porque é que como é que representamos a mesma coisa este mesmo diagrama do outro ponto de vista do ponto de vista do 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 cara que tem a barra então para quem tem a barra a garagem é que se está a deslocar em relação à barra então vamos representar esse diagrama do espaço tempo para quem para quem tem a barra então este mesmo diagrama do espaço tempo vamos representar para quem tem a barra então vamos primeiro copiar este diagrama aqui para a outra página e vamos colocá-lo aqui pequenininho aqui no canto então este era o diagrama aqui para quem está no chapéu verde e agora queremos saber o diagrama para quem está a ver então quem está a ver tem a barra a barra tem 20 metros e vem aí uma garagem na minha direção tem aqui uma garagem louca na minha direção está aqui a parede da garagem está aqui a porta da garagem e vem a porta da garagem e a parede da garagem na minha direção não parece bom e o que é que acontece a parede vai continuar aqui com toda a violência vai bater aqui na barra e obrigar a barra a ir junto com a parede e a porta o que vai acontecer vem por aqui a porta aqui e agora nós podemos estar preocupados porque dizemos assim que se ele vai fechar a porta aqui quando bate aqui no fundo podemos pensar ele quando bate a porta fecha a porta e a barra não está dentro da garagem ou seja ele bateu aqui o que é que aconteceu quando bateu aqui a barra quando bateu a barra houve um sinal aqui a barra houve aqui um sinal uma onda de choque começou a deslocar-se aqui esta é a onda de choque mesmo a onda de choque está no outro grau vai a 45 graus para a direita que começa aqui a dizer para a barra se deslocar em vez de ser para a barra acelerar mas o problema aqui parece ser que quando bate aqui eu diria para fechar a porta mas o que é que está errado neste argumento é que as linhas de simultaneidade este ponto não é ao mesmo tempo que este ponto certo? este ponto é ao mesmo tempo que este ponto para quem está com a barra mas para quem está na garagem eu não tenho que me preocupar porque o meu amigo não vai fechar já a porta quando é que ele vai fechar a porta? temos de representar as linhas simultâneas para ele e agora da mesma forma que antes quando estamos a deslocar assim nesta direção as linhas de simultaneidade fecham nesta direção certo? quando está a deslocar na outra direção assim as linhas de simultaneidade é a mesma coisa em vez de fecharem abrem aqui e então os pontos que são simultâneos com este ponto aqui estão estão assim estão assim abertos então tenho de desenhar aqui tenho de desenhar melhor está errado vai estar mais ou menos certo mas é melhor acabar de desenhar a primeira barra vamos desenhar aqui a porta a porta vai aqui o problema é que eu desenhei esta barra muito depressa tenho de começar tenho de voltar aqui de novo temos de voltar a começar porque desenhei uma barra muito grande está tudo muito mais rápido que a velocidade da luz está mais atrapalhado vamos ter de começar vamos ter de começar o problema é que 25 a um fator de 4 obrigava-me a ter uma página gigantesca então vamos ter de deformar aqui um pouquinho para conseguir vamos ter de desenhar está aqui a barra e vamos desenhar agora a garagem tem de ir a menos que a velocidade da luz tem de ser algo assim e a parte da porta vamos desenhar a porta sempre aberta e depois fechamos a porta e agora o ponto é que quando a garagem bate aqui o ponto que é simultâneo com esse como a velocidade da luz é muito grande esta é a linha de simultaneidade então quem está na garagem aqui fecha a porta aqui neste ponto aqui só então só a partir daqui é que a porta vai estar fechada só a partir deste ponto é que a porta vai estar fechada então o que vai acontecer aqui é que a porta a parte de trás da garagem vai bater na minha na minha barra que está parada vai começar a empurrar a barra para aqui na esta direção nesse momento há uma onda de choque que vem por aqui essa onda de choque vai dizer que neste momento esta parte da barra esta parte da barra aqui começa a deslocar-se nesta velocidade também e por isso nesse momento o resto da minha barra só nesse momento o resto da minha barra começa a andar ali para a direita também e agora o resto da minha barra está aqui e e e e por isso entra perfeitamente não tem problema portanto a questão é que o que eu vou dizer o que a pessoa que está na barra diz é ele vai bater em mim bate eu vou continuar a correr a correr a correr a correr tenho muito tempo e ele vem ele bate na garagem eu estou aqui parado e vejo entrar 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 e ele só muito quando a barra já está muito menor quando a barra diminuiu imenso o tamanho e ela agora só tem este tamanho aqui está minúscula a barra só nesse momento é que ele fecha a porta ainda podia ter fechado a porta mais cedo que era o que tínhamos dito lá então só neste momento é que ele fecha a porta e aí ok a barra depois quer voltar a aumentar é aquele ponto em que ela quer voltar a aumentar aumenta e vem para aqui e depois vai junto com a barra então este diagrama passa para este quando eu desenho assim e por isso mesmo quem está com a barra mesmo quem está aqui que tem 20 metros e aqui só tem 5 metros mesmo esta pessoa não deve ficar preocupada porque a pessoa deve saber que embora a parte vai bater de facto mais cedo vai haver uma onda de choque e só mais e por isso a garagem vem a entrar entrar não tem problema só mais tarde é que o resto da garagem vai sentir é que o resto da barra vai sentir e por isso funciona também e por isso conseguimos ver que funciona para os dois bom já eu tinha mais outro paradoxo mas já chega por hoje vamos voltar aqui voltar aqui a mostrar os problemas para resolverem então tem dois problemas sobre o paradoxo da corda qual o comprimento máximo da corda que ela pode ver quem está na terra e quando é que a nave da esquerda tem de começar a andar para no final as cordas não quebrarem e por outro lado aqui na garagem vimos que na garagem a barra ainda continuava a entrar quando chegava a onda de choque e por isso podemos calcular aquela interseção entre a onda de choque e a parte de trás ver onde é que ocorre para descobrir qual o comprimento mínimo e ver qual o comprimento da garagem que ainda funcionaria então esse é um pouquinho mais difícil para descobrir essa interseção esse seria o outro problema então vamos terminar por aqui por hoje e no próximo dia acabamos com os paradoxos da relatividade restreta e vamos falar um pouco sobre eletromagnetismo antes de passar para a relatividade geral ok pessoal eu vou enviar então aqui para vocês antes que vocês trocar a situação alguma pergunta eu vou enviar o questionário como as pessoas já estavam pedindo e aí vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas caso existam Lucas acha que vale a pena criar breakout rooms para as pessoas descobrirem fazer os problemas ou é melhor só enviar o PDF que as pessoas fazem em casa no seu próprio tempo o que é que as pessoas preferem mas seria bom eles se manifestarem o que é que vocês acham a gente tem tempo para isso se vocês tiverem afim eu acho que seria legal na semana passada foi bom outra hipótese é deixar outra hipótese é deixar claro que quem quer fazer sozinho pode fazer sozinho então o PDF vai estar na página sempre mas mas se houver algumas pessoas que preferem fazer junto que acham mais divertido fazer junto podemos deixar alguns breakout rooms a ver parece que a maioria das pessoas pouca gente prefere fazer junto é acho que quase todo mundo prefere o PDF então não vale a pena é então eu acho que vamos PDF mesmo tá bom então eu vou enviar esse PDF para o problema e envio também o PDF da aula já para você Lucas ok perfeito então vou aqui encerrar a gravação vamos lá vamos lá e aí